Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um punho de lastex. Ó, esse punho aqui, eu bati lastex nele. O que é que eu faço? Tá vendo? Eu peguei a tira. Essa tira tem que ser três vezes maior que o punho. Por exemplo, se eu quero um punho, o punho vai ficar com 22. Eu vou cortar esse tecido com 66 centímetros, tá? Três vezes maior que o punho original. Ó, a tira tá aqui, fiz uma barrinha, vou bater o lastex. Lastex, eu sempre coloco na bobina, na parte de baixo. Tá aqui, ó, na parte de baixo, tá o meu lastex. E na parte de cima, a linha normal. Aí, eu venho nesse botãozinho aqui de regulagem, de tensão de ponto, e aperto ele. E aumento o ponto aqui do lado, esse ponto que fica do lado aqui na máquina. Aumento ele, coloco ele mais ou menos no 4,5, 5, tá? Esse ponto, o ponto da máquina mesmo, a largura do comprimento fica maior e essa tensão mais apertada, tá? Aí, eu começo bater o lastex. Eu vou puxando e batendo. Quando eu costuro um pouquinho, eu sempre olho aqui embaixo, pra ver se tá certinho, se ele não tá frouxo. E vou fazendo isso. Passo uma costurinha. Chegando aqui, eu só puxo um pouquinho e viro. Não precisa arrematar, não precisa fazer nada. E vou passando as costurinhas. Regular o lastex é muito simples e fácil. Vou tirar essa ponta aqui pra ela não embaraçar. Ó. Eu vou batendo aqui. Faço todo esse lastex fora da peça, fora da blusa. E aí E aí, eu deixo uma ponta maior. Tá feito o lastex, olha se do outro lado tá tudo certinho. Agora, eu vou fechar isso aqui, ó. Vou fechar reto, mas primeiro eu preciso voltar a minha máquina pro ponto normal. Só pra bater o lastex, agora eu vou soltar aqui de volta. Ó, vou tirar a minha bobina. A de lastex. Ah, é sempre bom você ter também uma caixinha, tá? A caixa de bobina já um pouquinho mais solta aqui, ó. Nesse parafusinho, você solta ela um pouquinho. Deixa ela sempre separada. Toda vez que você for costurar, você deixa essa pra ser a sua bobina e caixa de bobina própria pra bater lastex, tá? Reserva ela aí, então. Agora, eu vou pegar normal. Ponho aqui normal a linha na outra caixa de bobina. Essas peças acessórios é bem baratinho, então, é bom ter mais que um. Volto o ponto pro 3,5, que é onde eu gosto de costurar, e vou fechar. Aqui, eu vou fechar um pouquinho menor, meio que fazendo uma, um cantinho assim, ó. Fechei aqui. Venho aqui, vou fechar o outro. Do mesmo jeito, fecho menorzinho, maiorzinho aqui e bem na beiradinha, pra ele ficar meio esguiadinho. Aqui é pluminha. Agora, eu vou overlockar. Se você não tiver overlock, faça um acabamento aqui, pra gente pregar na camisa. Fechei, overloquei. Agora, eu vou virar ele do lado direito, os dois. Ó, já tá certinho. E vou colocar na camisa. O punho do lado direito e a camisa do lado avesso, ó. Vou fazer esse processo aqui. Vou pegar o punho, vou colocar aqui dentro. Ó, dessa forma. Costura com costura, bem certinho. E vou espichar esse punho até ele ficar certo aqui. Ó, você vai firmar ele aqui, ó. E vai costurar ele, bem certinho, aqui na ponta da manga, né? Agora, eu viro. Aqui nessa emendinha aqui, é só passar um overlock, fazer um acabamento aqui. E tá aqui, pronta. Olha como ficou linda. Eu vou colocar aqui no meu braço, pra vocês verem. Olha como ficou lindo. Esse punho de lastex, certinho, sem apertar, sem ficar frouxo. Olha que maravilhoso que ficou. Não esqueça de compartilhar, de curtir. E comentar aí no vídeo, deixar suas dúvidas, que eu vou responder tudo pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.